Técnica, velocidade e precisão. O time campeão de handball masculino universitário de Goiás se prepara para mais uma competição. A equipe intensificou os treinos que acontecem três vezes por semana. Dia 17 de abril começa o Júgues, esse ano será em Rio Verde. Então a gente está começando a intensificar. A gente fez um trabalho de base, de fortalecimento, de condicionamento físico. Agora a parte mais técnica, trabalhar essa garotada para a gente chegar forte e manter nosso status de tetracampeão. O time é formado por alunos universitários de vários cursos da PUC Goiás. A rotina é puxada. Muitos alunos saem da aula e vão direto para o treino. Outros estudam de manhã e voltam à noite para a universidade, que é o caso do Caio. Eu faço duas faculdades, então eu saio de uma faculdade, almoço para outra. Aí de lá a gente vai para casa, estuda, descansa 20, 30 minutinhos para vir treinar. O Rafael jogou os quatro últimos campeonatos pela PUC. Na semana passada foi considerado atleta destaque pela Federação Goiana de Desporto Universitário. Fiquei feliz demais. Nunca, durante dez anos jogando handball, nunca tinha recebido um prêmio como esse. E esse ano veio graças à nossa equipe aqui. A equipe se prepara para os Júgues, Jogos Universitários de Goiás, que acontecem entre os dias 17 e 21 de abril em Rio Verde. Os meninos buscam o pentacampeonato. A gente é favorito, sim, né? É justo aí já pelos campeonatos anteriores. E a gente treina também com essa ansiedade, com isso na cabeça, porque a gente sabe que quando chegar lá a gente vai ser o time a ser batido. Então a gente tem na cabeça também que os outros times estão se preparando bastante e que o principal objetivo deles também é bater a gente, né? Que é o time da PUC. Que é o time da PUC.